Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é a sua ausência está perturbando essa pessoa. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Aonde a sua ausência está perturbando, olha que legal. A energia da mesa hoje, tá pessoal? É da poderosa, maravilhosa Dama da Noite. Então coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dama da Noite na sua vida, tá bom? Pessoal, participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. 2198-655-6776, Rio de Janeiro, Brasil. E também, participe dos nossos trabalhos espirituais. Muita gente que já fez os trabalhos, já teve os seus objetivos alcançados, tá? Fé é fé, né pessoal? E quero também lembrar vocês do meu site, ciganoygor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações, tá? E dicas de simpatia pra vocês poderosas, tá bom? Não perca tempo, dá um pulinho lá. Tá na descrição do vídeo, mas é o ciganoygor.com.br. Bom, uma pessoa está perturbada, a sua ausência está perturbando ou está criando imaginações na mente dessa pessoa, tá bom? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido. Opção 1, cristal rosa. Opção 2, o cristal vermelho. Opção 3, o cristal amarelo, tá bom? Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir agora. Opção número 1, o cristal rosa. A sua ausência está perturbando essa pessoa que eu vou revelar agora. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da dama da noite na sua vida, essa pombogira maravilhosa. Bom, começamos aqui com o 5 de copas. A sua ausência está perturbando uma pessoa que hoje está arrependida ou arrependido por estar afastado ou afastada de você. É uma pessoa que hoje chora pelo leite derramado com o possível afastamento que vocês tiveram, tá? Essa pessoa entende que você não dá mais nenhum sinal ou não fica pensando nele ou pensando nela, né? Quando a gente pensa numa pessoa, a gente acaba emanando energia e a pessoa sabe que você está pensando, tá? E esse ser humano aqui está perturbado ou perturbada porque você não está mais fazendo isso. Essa pessoa entende que você hoje está diferente da pessoa que ele ou ela conheceu. Então, essa pessoa está nesse momento muito incomodada. É uma pessoa que tem sim ainda um sentimento por você. Tenta controlar, tenta não demonstrar ou tentou não demonstrar quando teve oportunidade. Mas sente sim muito a sua falta. É uma pessoa que tem sim uma paixão forte. É uma pessoa que hoje está mais maduro ou mais madura. E essa pessoa entende que precisa vir na sua direção. Precisa ter algum tipo de contato com você para tentar resolver um problema que vocês tiveram. Para quê? Essa pessoa tem o desejo de mudar a situação atual de vocês. Se vocês estão brigados, afastados, magoados um com o outro, essa pessoa aqui tem a pretensão de mudar essa energia. E está perturbada ou perturbada com isso na mente. Por quê? Não encontra uma brecha para poder vir até você. Esse ser humano necessita de um sinal da sua parte para tomar algum tipo de decisão, algum tipo de certeza que essa pessoa precisa ter primeiro para poder agir. E esse ser humano precisa de um sinal da sua parte. E a ausência de sinal, a sua ausência, está perturbando muito a mente dessa pessoa. O oito de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente está longe de você, mas tem desejo ainda. Haverá uma comunicação dessa pessoa. Essa pessoa hoje já vê tudo de uma outra forma. Por isso que tem a vontade de transformar essa situação de vocês. Essa pessoa tem isso na mente como uma realização pessoal. Ou seja, esse ser humano entende que se voltar a falar com você, se voltar a ter contato, para ele ou para ela vai ser uma realização pessoal. Por quê? Essa pessoa entende que fazendo isso, pode ser que ele ou ela consiga o objetivo que deseja. Que para muitos é iniciar um relacionamento ou uma reconciliação. O nove de ouros fala que essa pessoa aqui acredita que é o melhor momento, tá? Para ele ou ela agir, para poder alcançar o objetivo. Por quê? Pelo simples fato de você ter abandonado ele ou ela, não ter dado sinal, você estar quietinha ou quietinho no seu canto. Com isso você está mexendo com o psicológico dessa pessoa. Por isso que essa pessoa vai se mexer, tá gente? Essa pessoa vai se mexer porque entende que se não fizer isso, você vai realmente continuar no seu canto e não vai estar dando a mínima para ele ou para ela. Então você vai tirar essa pessoa, você está tirando essa pessoa da zona de conforto, tá? Por isso essa pessoa vai se dedicar para poder voltar a ter contato com você, se comunicar. Algo essa pessoa vai fazer para poder ter uma aproximação com você novamente. O rei de paus fala para a gente o quê? Essa pessoa tem a pretensão de demonstrar sentimentos. Vai tomar uma atitude, está tomando coragem para isso, para tomar iniciativa. Demonstrando desejo, querendo te fazer um convite, querendo criar uma oportunidade, como eu acabei de falar, de aproximação. Por quê? Porque essa pessoa hoje, hoje, entende que você representa para ele ou para ela uma oportunidade de amor, uma oportunidade de realização na área amorosa. Por isso esse ser humano tem essa energia muito forte de química com você. Só que esse ser humano estava acostumado que você ficasse atrás ou acostumada que você ficasse atrás. E pelo simples fato de você se manter ausente, você mexeu com o psicológico dessa pessoa. Por isso essa pessoa vai agir te fazendo algum tipo de convite, demonstrando mais algum tipo de sentimento para poder criar uma oportunidade para vocês terem uma aproximação. Ou seja, seja lá o que você está querendo com isso, está sim surgindo efeito, vai valer muito a pena você continuar assim na sua, quietinha ou quietinho, e você vai atrair mais ainda essa pessoa. Por quê? Quando você para de emanar ansiedade, a situação que você quer acontece, porque você não demonstra necessidade daquilo. Esse é o grande segredo da lei da atração. Se você manifestar aquela energia e não criar expectativa, acontece. Basta acreditar. E aqui, fato é que você está tirando essa pessoa da zona de conforto, por isso que haverá essa comunicação onde essa pessoa aqui não vai pensar duas vezes em vir na sua direção. Independente da sua história com ele ou com ela, essa pessoa aqui está perturbada com a sua ausência ou perturbada. Isso vale para quem está conhecendo, para quem já conhece, para quem já teve relacionamento, para quem está querendo ter um relacionamento. Ou até para quem já é amigo dessa pessoa, ou amiga, essa pessoa estava acostumada que você ficasse paparicando, ficasse atrás, ficasse vigiando, e agora você mudou. E por isso a espiritualidade, através da Dama da Noite, fala que você vai ter boas notícias logo, logo, referente a essa pessoa aí. Parabéns, hein? Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido desse ser? Traz para cá a sua energia, mentaliza essa pessoa, para você que escolheu o cristal rosa. Lembrando, tiro sempre seis cartas, caso não combine com você, não quer dizer que a tiragem não é para você, tá, gente? Simplesmente são muitas energias. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. A letra P. Segunda letra, a letra V. Terceira letra, temos a letra Z. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra H. E a sexta e última letra de hoje, a letra M. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, que está sentindo a sua ausência, está perturbado, ou perturbada, por você não estar nem aí para ele ou para ela. Salve, Dama da Noite. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar, ative a energia da Dama da Noite na sua vida, tá bom? Pessoal, preste atenção. Promoção das cinco perguntinhas. Resposta no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado. Resposta é ver gravação de áudio, gravação de vídeo, tá, pessoal? Pelo WhatsApp, no mesmo dia. Você vai mandar a mensagem, você vai receber uma mensagem, vai seguir o que está escrito e vai ser atendido ou atendido. Promoções da consulta completa também, tá? De trinta minutos, via gravação, via ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias, poderosas, testadas e aprovadas. Pra você que escolheu o cristal vermelho, a sua ausência está perturbando essa pessoa. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Bom, a pessoa que está incomodada ou incomodada com a sua ausência é uma pessoa fria, é uma pessoa que, uma pessoa seca, uma pessoa que não demonstra sentimentos, tá? E por você ter mantido uma distância ou estar mantendo uma distância, você simplesmente está mexendo com o lado mental dessa pessoa. Essa pessoa, por mais fria que seja, por mais frio que possa ser, vai te surpreender. Haverá uma grande virada na situação de vocês. Independente da história, essa pessoa vai sair da zona de conforto e demonstrar sentimentos, demonstrar desejos, vai te fazer aí algum tipo de revelação que vai te trazer felicidade. Essa pessoa aqui, eu posso garantir o seguinte, tem paixão, quer ter felicidade com você, está descobrindo isso porque você simplesmente resolveu abandonar o barco. Muitas vezes porque você está sem esperança que essa história se resolva ou que você cansou. Só que com isso, você realmente mexeu com a cabeça da pessoa. E essa pessoa planeja, já está planejando marcar o encontro com você, está planejando te mandar algum tipo de mensagem. esse ser humano está planejando algum tipo de contato com você. Esse ser humano aqui acredita muito que após uma conversa vocês podem ter algum tipo de novidade. Essa pessoa aqui, presta atenção, pode ter mentido para você alguma coisa ou pode ter ido na ideia de alguém que fez fofoca. Você pode ter separado dessa pessoa ou bloqueado ou afastado ou afastada por intermédio de outras pessoas. Essa pessoa já se arrepende. E hoje pensa em você de uma forma totalmente diferente. Por isso que esse ser humano, através da sua frieza com ele ou com ela, vai se posicionar, vai demonstrar algum tipo de sabedoria. haverá contato. E esse contato vem com inícios de realização, inícios de reconciliação, inícios de realização amorosa, vem algum tipo de contato amoroso aonde vai haver desejo, vai haver convites, vai haver aqui uma aliança, tá? Vai haver também uma grande oportunidade de você decidir de uma forma por toda o que você deseja com essa pessoa. Todos esses caminhos que estão sendo abertos estão sendo abertos porque você esfriou com essa pessoa. Porque você parou de ficar atrás dessa pessoa. Porque você simplesmente abandonou, largou de mão. E agora, entenda, quando você larga uma situação de mão, você simplesmente tira qualquer ser humano da zona de conforto, tá? Você soltou aquela energia de dependência e agora a pessoa vem, tá? O quatro de espadas fala que essa pessoa vem atrás de você, é um ser humano que fugia de envolvimento ou estava fugindo de envolvimento com você, ou vocês terminaram o relacionamento. Essa pessoa passou por um momento de reflexão, entendeu? E agora está esperando o melhor momento pra agir. Se você não der nenhum sinal de vida pra esse ser humano, essa pessoa vem atrás de você, buscando um equilíbrio, buscando possibilidades pra vocês fazerem as coisas diferentes. Você entenda, não vá atrás dessa pessoa, espera. Com isso, você você criar chances, você vai criar momentos onde você vai colher a estabilidade, não vá atrás dessa pessoa, essa pessoa vem atrás de você, vai te fazer um convite, vai demonstrar que quer ter algum tipo de momento com você. Se você não for atrás, a dama da noite está te falando, não vá atrás, essa pessoa vai se comunicar com você, essa pessoa vai te fazer um convite, essa pessoa não aguenta mais, alguma notícia inesperada vai chegar para você dessa pessoa, então a pumbogira dama da noite está sendo clara falando para você, essa pessoa vai passar por cima do orgulho, vai passar por cima do que essa pessoa falou que não faria e vem atrás de você, então acredita, tenha fé, continua quietinho, continua essa pessoa vai te dar um sinal de vida, pumbogira não erra, gente, essa pessoa já planeja vir na sua direção, planeja demonstrar algum tipo de vontade, vontade essa que pode ser de reestruturar a relação de vocês, seja ela amorosa, amigável, seja ela qual for a relação que tinha com essa pessoa, não importa, volta, volta para os seus caminhos, não vá atrás, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, traz para cá sua energia, lembrando, tiro sempre seis cartinhas, caso não combine com você, não tem problema nenhum, não quer dizer que a tiragem não seja para você, apenas é uma leitura para muitas pessoas, salve pombogira dama da noite, primeira letra dessa pessoa, que a sua ausência está perturbando, ele ou ela, a primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra U, a segunda letra dessa pessoa, a letra R, a terceira letra, temos a letra B, quarta letra, a letra Y, quinta letra, a letra A, sexta e última letra de hoje, a letra O, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que a sua ausência está perturbando, parabéns, parabéns por você estar com sabedoria para resolver essa situação, caso não tenha combinado com a sua realidade, não tem problema, participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Está sempre na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Consultas completas, trinta minutos, tá? Promoção também, ligação por áudio, ligação por vídeo, e fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Cigano Igor.com.br, meu site tem dicas de banho, orações e simpatias, corre lá, dá uma olhadinha, tem muita coisa boa, Tem o famoso banho de boldo pra descarregar você, pra abrir seus caminhos, só aí no site, tá na descrição do vídeo, Cigano Igor.com.br, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, com isso você ajuda o nosso crescimento, tá bom? Bom, pra você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da pombogira, dama da noite, na sua vida. A sua ausência está perturbando essa pessoa que eu vou falar hoje aqui, tá gente? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. três de paus. Bom, essa pessoa que a sua ausência está perturbando, é uma pessoa que te deseja demais, é uma pessoa que vocês se comunicam, vocês se comunicavam com frequência, vocês se falavam com frequência. Aqui fala que é uma pessoa que gosta de você, e quer sentar com você, e quer iniciar algum tipo de relacionamento. É uma pessoa que é bem charmosa, ou charmosa, uma pessoa atraente, e essa pessoa é uma pessoa que você tem amizade, ou você já foi amigo dessa pessoa, ou amiga, e essa pessoa sente a sua falta. E o fato de você ter se afastado, você ter parado de se comunicar, você mexeu com o psicológico dessa pessoa. Para muitos de vocês, você não teve relacionamento com essa pessoa, sério, tá gente? Você pode ter ficado, pode ter tentado namorar, ou eram apenas amigos. Ou são amigos, mas você se afastou. Essa pessoa está te desejando, está te querendo, pensa sim em ter alguma coisa com você, pensa em arriscar. Essa pessoa quer trazer algum tipo de novidade na relação de vocês. Essa pessoa quer demonstrar algum tipo de desejo, e vai fazer isso, tá gente? Essa pessoa não tem mais medo de arriscar. E muitas de vocês que estão vendo esse vídeo aí, vão receber um convite dessa pessoa. Tem gente aqui que vocês ficam se olhando, tá? Se olham muito, mas ninguém faz nada. Entendeu? Essa pessoa vem te desejando. Outras pessoas conversavam muito com essa pessoa, e do nada parou, esfriou. Você está perturbando essa pessoa, tá? E outras pessoas, vocês já são amigos há bastante tempo, amigos e amigas, ou nunca tiveram nada, e agora essa pessoa está pensando em demonstrar sentimentos, porque você deu uma afastadinha, cortou um pouco o contato, e essa pessoa não vai ficar parada, ou parado, vai sair da zona de conforto. Essa pessoa aqui, vocês podem ter brigado, e isso levou a uma separação, um afastamento, mas essa pessoa vai querer corrigir isso, porque está triste. Está triste, está meio perturbado, ou perturbado, está meio perdido, ou perdido, não sabe o que faz, se sente um pouco isolado, ou isolada, mas vai querer mudar a postura para poder ter uma aproximação. Vai demonstrar para você, como eu falei, algum tipo de vontade de estar junto, vai te fazer um convite, ter muita vontade de ter um encontro íntimo com você, ou vocês já tiveram, porque a pessoa quer ter novamente esse encontro íntimo, mas essa pessoa quer ter satisfação com você. Por quê? Essa pessoa já planeja isso, deseja isso, e aqui, essa pessoa vai se esforçar para poder ter uma aproximação, aonde vai demonstrar o desejo, vai demonstrar a paixão, ou seja, esse ser humano que não se mexia, vai se mexer, tá? Lembrando, para muitos de vocês, você nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, é alguém novo, ou alguém que você já conhece, mas você nunca teve nada, e era uma amizade, algo novo, você vai ter com essa pessoa, porque você se afastou, cortou um pouco, essa pessoa vai se mexer. E aqui fala, na carta seis de paus, que você vai ter, sim, uma grande vitória com essa pessoa, e vai ser bom para vocês, a sua união, o seu momento com essa pessoa, vai ser um momento de sucesso, de estabilidade, e para algumas de vocês, ou alguns de vocês, já virá até relacionamento, por mais que não comece, com esse intuito de relacionamento, haverá, sim, todo um triunfo, toda uma vitória, tá? Para muitos, você já teve conflito com essa pessoa, ou essa pessoa falou alguma coisa, você não gostou, você brigou, e aqui vai haver uma correção, sobre essa situação, e o que pode começar apenas com desejo sexual, com ficar, pode virar, sim, um relacionamento bom, com estabilidade, até chance de noivado, casamento, namoro sério, e até construção de família, essa pessoa é uma pessoa boa, claro que não vai chegar para você falando que é nada sério no momento, mas eu vejo, sim, vocês se encaixando, eu vejo vocês combinando perfeitamente, eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de decisão. aqui, ou você já ficou com esse ser humano, ou era uma amizade colorida, ou você estava no triângulo, no quateto, no quinteto, ou você está conhecendo, vocês ficavam se olhando, a pessoa não tomava nenhuma atitude, você deu uma afastadinha, alguma coisa nesse tipo de situação, se refere a essa tiragem aqui do número 3. Mas o fato é, por você ter se afastado um pouco, ter se ausentado, você perturbou a mente dessa pessoa, e essa pessoa vem na sua direção, vem mais disposto, ou mais disposta, a ter algum tipo de envolvimento com você. E veja as coisas fluindo para vocês, de uma forma benéfica, de uma forma legal. Eu vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa agora, tá? Coloque aí 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia da dama da noite na sua vida. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano Igor, pessoal. Cristal da cor amarela, hein? Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal, tá? E é de graça, né? Primeira letra do nome, sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, para você que escolheu aqui, o cristal da cor amarela. A primeira letra, a letra T, pessoal. Segunda letra, temos a letra J. Terceira letra do nome, sobrenome, ou do apelido da letra F. quarta letra, temos a letra D. Quinta letra, a letra I, do nome, sobrenome, ou do apelido. Sexta e última letra de hoje, do nome, sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. A letra L, pessoal. Olha, acredite nos seus guias, acredite em Deus, acredite nos orixás, nas entidades, não aceite situações ruins, você pode sair de qualquer situação, você é um ser iluminado. Repita isso três vezes, ou escreve três vezes, eu sou um ser iluminado. Você vai ver as coisas melhorando para a sua vida. Um beijo no coração de todos, eu sou o Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, e graças a Deus.